Galera da Line, ó, não vou fazer o vídeo com o timbre dessa guitarra, mas tá uma guitarra maravilhosa, o pessoal perguntou, agora você diz, Tony, você tem aí uma guitarra extrato? Tem essa aqui, que linda, olha, essa ficou maravilhosa, aproveitar o vídeo, tá disponível, tá bom? Ó, bem bacana, ó, ficou muito legal, tá bom? Bom, esse braço aqui não é da Line, é um braço que eu tinha aqui, muito bacana, é em maple, tá muito legal, um braço reguladinho, tensor duplação, então é um dos braços que já tinha aqui, na lutearia, né, que eu tinha trazido, acho que é um braço chinês, pelo jeito, mas muito top, muito bacana. A guitarra é confeccionada aqui na Line, ela é um corpo em marupá denso, né, ó, customizada, olha que legal, ficou muito bacana essa guitarra, tá bom? Quem quiser também tá disponível, vou fazer o vídeo dela. Ah, blindada, e também com os captadores Alnico, Alnico Pro, Alnico 5, tá jóia? Tá muito legal, muito linda, então a galerinha que tá querendo comprar uma, uma extrato com um tigre muito bacana, uma guitarra muito legal, tá aqui, tá bom? Precinho bem bacana aí pra pessoal aqui, que foi adquirir essa, essa guitarra, esse instrumento, tá jóia? Olha que linda. Parece Buderscott, que fala Buderscott, a cor, né, ó. Valeu galera, Deus abençoe aí cada um, tá jóia? Fiquem com Deus, depois deixa aí um feedback aí nos vídeos, tá bom? Tenho poucos aí inscritos, né, mas os poucos são bem sinceros. Abraço, fiquem com Deus.